A fazenda da família Horti, na localidade de Nova Itália, guarda uma pequena igrejinha centenária em seu interior. A igreja de Santo Amaro foi construída no início do século XX pelos imigrantes italianos que residiam próximo ao local, e hoje está abandonada. Restam apenas as lembranças de um passado que não volta mais. O interior da igreja está bastante danificado. Partes do teto estão caindo, a fiação elétrica está solta e os vidros quebrados. No pequeno altar circular, resta somente uma velha mesa de madeira. Os lugares onde ficavam as imagens também estão vazios. Na torre da igreja, chama a atenção uma pequena árvore nascendo, assim como existia no passado. É uma árvore, antigamente tinha, foi cortado, foi fazendo reforma, agora está botando nova árvore. É uma figueira. Durante muitos anos, seu Maneca viveu nas proximidades da igrejinha, onde hoje é propriedade privada. Ele foi responsável por cuidar da igreja por um tempo, e há mais de 15 anos não voltava ao local. Mais ou menos, parado aqui, tem uns 40 anos que está parado isso aqui, mais de 40. Tinha o garpão, tinha tudo ali, depois acabou tudo, né? A gente gostava da igreja, gostava de tudo, né? Gostei toda a vida de Nova Itália, né? A igreja ficou abandonada porque com o passar dos anos, as famílias foram deixando a localidade de Nova Itália e as celebrações deixaram de acontecer, pois não havia morador que pudesse cuidar da estrutura. Em 1968, cerca de 20 anos após o local ficar vazio, um morador decidiu reformar a igreja e deixá-la ativa novamente. Foram feitas reformas internas e externas, mas durante esse período, a imagem do padroeiro, Santo Amaro, foi roubada de dentro da igreja. Roubaram a imagem do Santo Amaro, roubaram o sino, foi tudo para a igreja, foi de volta ou de volta, a gente pegou ela de volta. Após o episódio, a igreja continuou com celebrações por algum tempo, quando foi fechada novamente. A imagem de Santo Amaro foi levada para a igreja da Santa Luzia. Anos depois, chegou a reabrir novamente, até encerrar de vez suas atividades. Para substituir a igrejinha centenária, a comunidade construiu uma nova capela, mais próxima da região onde vivem muitas famílias. Primeiro, foi erguida uma estrutura de madeira, bem simples, em 1994. No fim dos anos 90, foi construída a igreja atual, que na fachada lembra bastante a igrejinha abandonada. Ela tem o mesmo santo padroeiro, Santo Amaro. A imagem, inclusive, é aquela mesma, que foi roubada e recuperada tempos depois. Com o esforço da comunidade, aos poucos, a atual igreja vai se estruturando e construindo um novo capítulo da história, que começou lá atrás, na hoje igrejinha abandonada da Nova Itália. Com o esforço da comunidade, aos poucos, a atual igreja vai se estruturando e construindo um novo capítulo da história.